Sempre que a gente sente que a lição de casa tem alguma coisa de lição de moral, como se nós fossem os meninos de escola, escoteiros ou coisas do tipo, que estivéssemos prontos para sermos adestrados segundo um sistema de valores novos, por mais que fossem novos, criadores libertários, nós precisaríamos fazer uma lição de casa, não se entende nada. E claro que isso é alimentado pelo ressentimento. Quando eu digo lição de casa, eu quero dizer que, primeiro, entender o que é essa casa. A casa é a nossa casa, mas é a casa da nossa força de existir. É a casa da nossa potência de acontecer. É a casa do nosso desejo criador. De real. E, nessa medida, a casa, como corpo de potência, que precisa de uma lição, que lição seria essa? A lição implica um aprendizado. É nesse sentido. Um aprendizado de casa. Um aprendizado da construção da casa da potência. Da construção da casa dessa força de existir, que, ao mesmo tempo, é uma força de criar. Exatamente para que a gente perceba que a força em nós é uma força de criar a real. Construir uma casa tal, ou seja, fabricar o nosso corpo. Um corpo que é, antes de tudo, um corpo sem órgãos, para falar o modo de Arthur e mesmo de Deleuze e Guattari. Que implica, portanto, a criação das condições de uma vida criativa. E, muitas vezes, nós, ressentidos, mas nos servindo de outras máscaras, nos refugiamos, por assim dizer, nos refugiamos em valores ou visões, que seriam visões libertárias, valores libertários, mas que, no fundo, não passam de um escape quando querem dar um salto sobre essa desconstrução. A lição de casa é um aprendizado de um modo de viver que constrói um corpo de potência tal que impede que esse corpo de potência seja aprisionado, seja capturado.